Olá, tudo bem? Eu sou o Rob, eu sou embaixador Canva no Brasil, e eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você conhece os princípios básicos de design? Você está fazendo as suas criações aí, está se perdendo, não está conseguindo criar ou está perdido em como colocar os seus elementos de forma correta? Bom, talvez você não conheça os princípios de design. Talvez você já esteja utilizando a ferramenta Canva já faz um tempão, mas não sabe ainda como utilizar esses princípios. Então hoje eu quero te dar um presente, eu quero te dar uma aula te mostrando aqui os sete princípios de design mais básicos que eu acredito que todo mundo tem que seguir para conseguir bons designs. Então depois dessa aula aqui você vai sair sabendo esses princípios, sabendo como aplicar esses princípios no seu design, até mesmo poder analisar outros designs aí. Então fica comigo até o final desse vídeo se você quer aprender tudo isso e muito mais. Mas antes de mais nada eu já te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, botão inscrito, tá bom? Botãozinho vermelho aí. Aperta o sininho para receber as notificações. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, isso ajuda bastante. Tem aqui embaixo um link para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você. Tem um link aqui também dos meus templates para você baixar de forma gratuita. Os templates que sempre que você baixa um template lá, você auxilia o canal a crescer. Tem um link para se tornar membro do canal. E para você que ainda não estuda comigo e quer aprender como monetizar com a ferramenta Canva, tem também o link aqui do melhor conteúdo sobre a ferramenta Canva no Brasil e o único com o professor certificado pela própria ferramenta, tá bom? Vai lá dar uma olhadinha nos links na descrição, eu tenho certeza que vão ser muito úteis para você. E agora nós vamos direto aqui para falar sobre os princípios de design. Então, eu selecionei aqui sete princípios básicos de design que eu acredito que muitas pessoas passam batido. Muitas vezes você está querendo fazer as suas criações, você está ali querendo começar a fazer as suas criações para colocar no mercado, mas você ainda não conhece esses princípios. Então, eu vou te mostrar agora. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você no seu dia a dia. Se você usa o Canva ou usa qualquer ferramenta de design para fazer as suas criações e ainda não conhece esses princípios, você não pode botar os seus princípios, botar as suas criações aí no mercado, porque isso é importante. Então, vamos lá. Vamos olhar agora aqui esses princípios básicos. O que eles são e por que eles são tão importantes. A gente vai começar com o seguinte. Toda vez que você vai fazer a criação de um design, veja só, você tem aqui diversos elementos. Esses elementos vão se tornar, eventualmente, em algo, em uma criação. Então, você tem aqui a fonte, você tem aqui os elementos do próprio Canva e, depois de tudo isso, você foi lá e transformou esses elementos em um quadro muito bonito aqui, utilizando vários princípios, que são os princípios que vocês vão aprender aqui, os princípios básicos de design. Mas, para chegar nesse ponto, vocês têm que entender quais são esses princípios. O primeiro princípio que eu sempre falo para as pessoas, que as pessoas erram muito, é a questão de alinhamento. O alinhamento faz com que os seus designs fiquem mais organizados e bonitos. Olha só, esse aqui está te mostrando, eu peguei alguns exemplos aqui da internet, mas ele te mostra aqui alguns exemplos de alinhamento. Isso aqui é um alinhamento muito ruim, você pode ver que tem um espaço em branco muito grande aqui no canto, não faz muito sentido. Aqui você já viu que a pessoa simplesmente redistribuiu os elementos e ficou muito melhor. Não é um design simétrico, mas ficou muito bonito, fica mais bacana para você ver, é visualmente mais interessante, ficou muito mais legal. Então, alinhamento é algo muito importante na hora das suas criações. Nós temos ali também hierarquia. O que é hierarquia? É o nível de importância de cada um dos elementos no seu design. Então, aqui nós temos um exemplo de um crachazinho. Então, aqui tem o crachazinho, a pessoa, o nome dela e tal, mas é importante, o nome da pessoa é mais importante no caso de um crachá. Então, nesse caso, em uma hierarquia, nós vamos ver alguns outros exemplos ali mais à frente, você vai poder ver aqui que o nome dela, só por ela ter colocado o nome de uma maneira diferente, só pelo designer ter criado o nome com uma maneira diferente, colocando uma fonte diferente, já deu uma hierarquia. Então, você já sabe que esse é o nome da pessoa, aí vem o site da pessoa, o telefone e o e-mail. E você poderia até ter utilizado ali essa questão de colocar em negrito, ou uma fonte para título, uma fonte para subtítulo, uma fonte para texto. Então, isso tudo serve como hierarquia. É importante você seguir esses princípios na hora da criação dos seus designs. O que você quer que seja mais... O que você quer que é mais importante, né? O que você quer mostrar no seu design. Aí nós temos ali consistência. E aqui você pode ver aqui, nesse design, mostra que tem uma consistência muito grande. Então, é repetir alguns elementos nos seus designs. Então, cores, fontes, imagens, estilo e tudo mais. Você pode repetir, obviamente, se você repetir toda hora aquele mesmo elemento, não vai ficar legal, mas você pode ver que aqui tem uma consistência muito bacana. Você olha aqui, já tem uma marca, já dá para você entender. Tem essa questão que a pessoa sempre está utilizando essa linha na diagonal, a cor amarela, os elementos aqui que são elementos relacionados à marca. Então, você tem algo consistente, algo que é legal. Você bate o olho e você sabe que faz parte daquela marca. Então, para você que está criando coisas para uma marca, para você que está criando artes para um comércio, você precisa ser consistente, porque senão as pessoas vão observar aquilo e vão ver, olha, não faz sentido. Cada dia sai uma cor diferente, uma arte diferente. Por isso que é importante você conhecer paletas de cores e outras coisas. Lá na Unicamba, eu explico tudo isso em detalhes. E nós vamos ter aí um update, eu vou fazer um novo, vamos falar novamente sobre princípios de design de uma maneira diferente, muito em breve. Vai sair um módulo super novo lá, além do que já está lá. Então, nós vamos aqui para um outro princípio de design, que é o balanço. O balanço, ele vai adicionar, ele pode ser simétrico ou assimétrico. Então, é como você distribui os seus designs. Você pode ver que aqui eu tenho dois exemplos de balanço. Eu tenho o balanço simétrico, então tem uma simetria. Você está utilizando aqui formas geométricas semelhantes, quase a mesma quantidade de texto. E aqui você, apesar de não ter o texto e estar utilizando formas geométricas diferentes, existe um balanço muito grande aqui. Então, você pode ver que não está nada pesando. Então, é importante isso visualmente, é muito ruim para nós que somos designers. Quando você olha um design que está sem balanço nenhum e tudo mais, fica muito estranho. Eu mesmo crio designs assim como nós todos, nós todos erramos. Mas é sempre muito chato você rever os seus designs e ver que não está legal, não está simétrico ou nem assimétrico, não faz nem sentido. Então, é importante que vocês entendam isso na hora de fazer as suas criações. Balanço é algo muito importante. Você precisa voltar aqui no vídeo para poder ver novamente. Contraste é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. É muito importante ter a missão de destacar alguns pontos de interesse ou focar de forma específica em algo. Então, por exemplo, aqui é um ótimo contraste. E aqui já é um contraste muito ruim, não tem quase contraste nenhum. Se você olhar distante, você acaba que não consegue nem ver, porque as cores são muito parecidas. O contraste não é sempre preto e branco ou dessa maneira. Você pode usar contrastes diferentes. Então, eu vou até pegar aqui exemplos... Exemplos de contraste no design. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em exemplos de contraste. Então, como você pode ver, tem vários exemplos de contraste. Isso aqui é um exemplo de contraste bem interessante. Como vocês podem ver aqui, pode ver que não tem nem muitas cores, mas já existe um exemplo muito bacana de contraste. Então, o contraste adiciona uma certa experiência na hora de você fazer os seus designs. Então, é importante que os seus designs tenham contraste. Olha só, esse site aqui, essa arte aqui foi criada com duas cores, mas tem uma questão de um contraste muito grande. Então, contraste é algo extremamente importante na hora das suas criações. Não se esqueça de adicionar contraste, tá bom? E aí nós vamos para agrupamento. O que é agrupamento? Usar os espaços, as cores, os estilos, além dos elementos, para mostrar a relação entre os designs. Então, como é que funciona aqui? Esse aqui é um site da Nike, está ali mostrando. Então, aqui eu tenho o menu, então você pode ver que está agrupado aqui. E aqui, é muito interessante, que você pode ver que esse texto segue esse texto e esse texto aqui embaixo. Então, você tem um outro grupo aqui. Depois nós vamos ler essa arte com um pouco mais de detalhes, mas se eu pegar aqui um quadrado, por exemplo, olha só. Vamos pegar um quadradinho aqui. Rectangle. Vamos dar uma olhadinha. Então, como vocês podem ver, aqui, olha só. Eu tenho... Aqui eu tenho um grupo, está vendo? Aqui eu tenho outro grupo, aqui eu tenho outro grupo, e assim por diante. Então, fica muito bacana, visualmente interessante. A pessoa consegue definir do que se trata e rapidamente ir lá e escolher o tipo de calçado que ela está procurando. Se é um calçado para academia, se é um calçado para correr, se é para basquete, o que é. Então, você pode ver que esse designer teve muito sucesso. E como eu sempre falo para os meus alunos, menos é mais, na maioria das vezes. Então, você não precisa adicionar um montão de coisas. Você pode ver que a Nike, que é uma marca super famosa, você não precisa adicionar um montão de coisa para fazer um design bonito, né? E aqui ela trabalhou com agrupamento. E nós vamos ali, novamente, olhar essa arte da Nike, que eu acho muito interessante, que é o espaço em branco, o espaço negativo. Eu sempre falo para os meus alunos. Você não precisa, necessariamente, enfiar um monte de coisa lá. Apesar de que, muitas vezes, quando eu crio as thumbnails para o canal, coloco bastante coisa, porque as thumbnails precisam ter um certo foco. Mas vocês podem ver que aqui eles estão utilizando muito espaço em branco. Vocês podem ver que tem um espaço em branco aqui, né? E aí vocês podem ver que tem mais um espaço em branco aqui. E aí você tem mais espaço em branco aqui. Olha que interessante. Isso adicionou uma simetria, um balanço para o design, que ficou muito interessante. Ficou muito bacana. Fica bacana. Parece que o design respira, né? Então, isso é interessante na hora da sua criação. Adicionar balanço, adicionar espaço em branco, espaço negativo. Você não precisa, necessariamente, ir lá e colocar um montão de coisa no seu design. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, é importante que vocês entendam isso. Esses princípios básicos de design são coisas que a maioria das pessoas que falam sobre a ferramenta cama, que a pessoa muitas vezes nem conhece, né? Ou até mesmo não te ensina isso. A não ser que a pessoa já atue na área, já conheça. Mas é importante que você entenda esses princípios. Você pode ver que existe simetria, existe balanço. E o espaço em branco foi utilizado de uma forma muito legal aqui pelo designer. Você pode ver que tem até aqui em cima. De uma forma muito, muito, muito responsável e interessante. Então, tudo isso conta na hora de você criar o seu design, tá bom? Então, é importante você entender isso de uma forma muito, muito em detalhes. Então, pesquise mais sobre isso, tá bom? Aqui eu até acabei repetindo porque eu ia tirar essa parte aqui para mostrar para vocês para fazer essa análise da arte. Mas um lugar muito legal para você aprender sobre isso é o próprio Canva. Então, você pode ir lá, abrir os templates do Canva e dar uma olhadinha nos templates e ver quais são os espaços em brancos que foram utilizados, como foi utilizado, como foi posicionado. Essa aqui é uma arte minha, por exemplo. Você pode ver que o balanço está aqui. Olha só, eu tenho uma parte aqui em cima que dá o balanço a essa parte aqui de baixo. E aí eu tenho um contraste aqui também. Então, é importante ver dessa maneira. Eu gosto muito de utilizar cores simples, né? Porque eu acho que a gente não precisa fazer algo extremamente colorido para poder ficar legal. Porque assim você adiciona um balanço e fica algo muito interessante na sua arte. Além, é claro, de você utilizar os outros princípios. Então, sempre que você for ver uma arte, tente verificar os princípios básicos de design que foram utilizados para a criação dessa arte. Então, aqui para a gente fazer o resumo, é alinhamento, hierarquia, consistência, balanço, contraste, agrupamento e espaço em branco. Lembrando que muitas pessoas aí talvez conheçam isso com outros nomes. Eu estudei fora, também no Brasil, a maioria das vezes quando você traduz, pode ser que seja uma tradução diferente, mas o princípio é exatamente o mesmo. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha, se você já fez algum erro, se você já cometeu algum erro como esse, tá bom? Então, aproveita e vai lá, dá uma olhadinha nos links e também no nosso grupo do Facebook, porque muito em breve nós teremos desafios para você participar e mandar suas artes. Muito obrigado por assistir até agora, deixa o seu like, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, até logo.